Música Olha gente, eu estou na escola Albina, no BNH e fui recepcionado pela Marineide Moreira da Silva Pilate ela que é diretora nós temos uma campanha muito importante então está certo que é o dia D da busca ativa escolar é uma campanha onde tem como tema fora da escola não pode então está certo então é um chamamento, um trabalho de conscientização e nós vai ter uma apresentação aqui um trabalho fantástico desenvolvido pelos alunos e professores e a direção agora eu fiquei encantado com a escola dê uma olhada aqui na escola Albina Márcio Sord dê uma olhada eu quero parabenizar a Marineide, a diretora, todos os professores também aqui já tem um cartaz mas eu fiquei encantado com a estrutura vamos chegar aqui Jason, o Jason passeou comigo aqui vou fechar o portão aqui olha só o gramado, dê uma olhada jardineira, é impressionante flores, você chega é algo que, um ambiente bacana olha aqui, nós temos um espaço aqui um jardinzinho, mas muito bacana olha aqui, o tambor que é utilizado, foi feito lavadores mas muito criativo eu estou encantado com o que eu vi aqui na escola quero parabenizar, olha ali nós temos as plantas isso aqui são tambores que foi feito um trabalho, feito uma pia já na entrada algo realmente fantástico, viu? nós temos toda uma equipe trabalha aqui também? qual o seu nome? Rose Rose, mas que escola bonita, hein? trabalha quanto tempo aqui? 20 anos 20 anos aqui? 20 anos rapa, mas tem tempo, hein? e deu uma transformação a escola teve uma transformação, uma diretora muito atenciosa com as coisas gosta do melhor, né? ela sempre está colocando até do dinheiro dela mesmo aqui para ver a escola linda assim que bom, né? vamos mostrar aqui, olha a entrada aqui aqui nós temos a secretaria o Jay se afasta um pouquinho, olha só os corremão eu vou só entrar aqui para mostrar o Jay se vem comigo aqui desse lado, olha aqui eu não sei se seria uma jardineira isso aqui eu não sei dizer o nome, mas muito bacana olha as flores aqui a professora ali eu vou mostrar só a estrutura aqui um pouquinho vou entrar filmando para mostrar para vocês olha, isso aqui é a secretaria olha que ambiente fantástico, viu? a estrutura que foi montada aqui ali tem até um lugarzinho que foi criado eu vou até entrar aqui vou chegar aqui de surpresa aqui, viu? vou atrapalhar está matriculando ou já está matriculado? está matriculado já já está, estou pegando o histórico dele mesmo tem quanto tempo aqui na escola? dois anos, três anos três anos? mora aqui no BNH mesmo? não qual o seu nome? Romário Romário tem o nome do craque Romário mas não é flamenguista não, né? é mesmo? você eu sou o próprio olha aqui, olha que bacana eu fiquei aqui, é uma copa olha que lindo, muito bacana e os professores, a equipe trabalha aqui tem uma professora ali já, também quando cheguei ela já deu um sorrisão o seu nome? Milena Milena, que estrutura fantástica da escola aqui é maravilhoso, né? trabalhar aqui vocês estão de parabéns obrigado você é mérito da diretora, né? que corre atrás de tudo um abraço, hein? parabéns eu antes de fazer a matéria da campanha eu quis mostrar eu fiz questão de mostrar eu vou mostrar aqui, ó Jayce, vou mostrar aqui aqui é uma sala que eles estão terminando ainda aqui é uma biblioteca, ó com os arquivos dos servidores que ela criou aí você, ó ele ocupa o espaço quer dizer, ele dá olha aqui, tem mais aqui, ó e aqui você vai vendo, ó impressionante eu estou abismado, hein? e feliz com a dedicação vamos chegar aqui agora? porque daqui a pouquinho os alunos vão fazer uma apresentação eles estavam ensaiando aqui, ó olha aqui, ó olha a turma todinha aqui, ó olha aqui, ó tem cartaz, ó criança fora da escola não pode educação protege busca ativa todo dia é dia de aprender você tem futuro brilhante e aqui está a garotada, ó daqui a pouquinho começa a apresentação, ó todo mundo aqui, ó fora da escola não pode, né? hã? não, sim aqui tem mais flamenguista? sim rapaz corintiano uma, uma corintiana agora dá uma olhada como é que pode quantos flamenguistas aqui? nem tem flamenguista aqui, ó só do outro lado aqui, ó eles estão se preparando porque daqui a pouquinho eles vão se apresentar, ó eles vão se apresentar e nós vamos filmar a apresentação deles aqui é a professora? é nome? Janete Janete, você que preparou eles? isso, sim promete a apresentação? promete com muito sucesso, né? e a rádio agora a escola de vocês está linda, né? está linda, né? é um show à parte a escola albina, né? está sempre de parabéns parabéns, eu estou encantado com a escola de vocês é, é um a mais, né? é um quesito a mais na escola, né? graças a Deus é uma escola linda, né? sempre acolhe os alunos, né? com muito amor e carinho e uma campanha importante, né? uma campanha muito importante, né? para a gente resgatar realmente trazer aqueles alunos que estão fora de sala, né? da escola para poder resgatá-los mesmo tá certo obrigado, viu professora? e vocês capricham na apresentação eu vou filmar vocês, viu? vou chegar aqui vamos chegar aqui a diretora aqui vamos bater um papo com a diretora a Marineide eu vou falar para você peguei licença aqui para a Marineide vou entrar aqui olha a Marineide vai nos recepcionar já está no clima, viu? fora da escola não pode olha aí, ó busca ativa Marineide eu estou encantado com a escola, viu? primeiramente, olha parabéns, viu? olha Ricardo primeiramente, né? bom dia boa tarde a todos eu quero primeiramente agradecer a imprensa em especial o canal 35 que sempre está presente em todas as escolas mostrando nossas ações e mostrando como avançamos e como ainda podemos avançar e nesse momento primeiramente eu quero registrar o olhar diferenciado que o nosso governador coronel Marco Rostro desenvolve para todas as nossas escolas em também especial a nossa secretária da educação Ana Nupacini a nossa adjunta Débora Raposo a diretora de ensino professora Irani e aqui agora com a nova moneclatura da lei reforma 680 passou a ser superintendência então não mais crédito de Aniquemis mas superintendência da educação de Aniquemis e a nossa superintendente a nossa professora Nilta e hoje a evidência vai para o nosso coordenador aqui da nossa região o professor Mauro ele é o nosso coordenador geral de Aniquemis da região do Vale do Jamari da busca ativa impressionante vem cá levanta um pouquinho quero mostrar aqui a escola é um verdadeiro Big Brother e eu achei isso é fantástico viu ó Marineide eu vou ser franco com você conversando com alguns professores andando todos te elogiam e falam da transformação que aconteceu na escola há quanto tempo você está aqui olha na verdade eu estou aqui desde 2013 desde 2013 falei 10 anos mas na verdade né já completaram vai fazer praticamente 11 anos que eu estou na direção dessa escola e a diferença Ricardo é o amor que a gente tem pela escola eu fui professora de sala de aula 28 anos no Heitor Villa-Lobos trabalhei 17 anos e aqui eu já estou fazendo 21 anos de trabalho então assim a experiência de sala de aula me traz uma bagagem para o outro lado porque aqui a visão de gestor é totalmente diferente você tem uma visão global do que a necessidade diária dos nossos alunos e eu digo sempre para os nossos professores desenvolva gratidão pelo trabalho porque sem os nossos alunos a gente não teria esse trabalho então essa é uma razão diferenciada então com essa parceria do governo da nossa superintendente professora Nilta da nossa gestão aqui de todos os funcionários desde o portão a que faz o nosso alimento então essa é só gratidão e a gente puxa isso tem uma união isso faz a diferença isso faz a diferença e graças a Deus a escola albina é referência no município de Ariquemes estamos fomos no ano há dois anos atrás a escola com maior ideia de Ariquemes em região 6.2 no ensino fundamental 1 e 6.2 de sexto ou nono é assim são dois índices maravilhosos e que a gente vem aí mesmo pós pandemia tentando reaver esses índices agora eu imagino né porque muita coisa aqui você teve que correr atrás com a equipe até uma professora acabou de falar tem horas que ela tira é do bolso é verdade porque assim eu inovei com as plantas eu amo muito as plantas muitos falam assim a escola albina é a casa da vovó mas não é eu busco fazer a extensão da casa para que o aluno se sinta confortável num lugar agradável você pode ver as plantas nenhum aluno destrói uma planta pelo contrário eles trazem mudas e eu vou só inovando com a natureza criar o vínculo isso é um incentivo é a parte do meio ambiente eu quero até agradecer também a SEMA que nos auxilia fez a plantação das árvores ali fora que ainda está em andamento para que a gente agarie fundos para a gente fazer totalmente então assim é o meio ambiente a escola ainda faz a seleção do lixo para que a reciclagem parte toda quarta-feira e faça esse recolhimento vocês têm uma parceria com a Secretaria de Educação do município de Henrique Sim, porque a escola você pode ver que os setores aumentaram muito são muitos jardins eu digo por aqui e a escola não poderia fechar as portas para a comunidade então eu atendo aqui dez turmas de quarto e quinto é a única escola estadual que atende essa demanda e essa demanda Ricardo requer muita organização por quê? eu faço dois recreios separados faço de quarto e quinto primeiro e logo após faço de sexto ou nono porque as faixas etárias exigem um controle maior são alunos que precisam lanchar calmamente as brincadeiras são diferentes a parte da sexualidade e a socialização então a gente faz essa organização é complicado? é mas nós estamos aqui e aceitamos um desafio vocês vão ver a apresentação nós vamos para o pátio daqui a pouquinho fora da escola não pode fora da escola nenhum aluno agora deixa eu falar sobre a busca ativa eu quero assim muitas pessoas já ouviram falar sobre a busca ativa mas hoje eu quero aumentar expandir esse dia dele foi escolhido justamente para estar conscientizando a população as famílias a necessidade do aluno dentro da escola e o que é essa busca ativa Ricardo? essa busca ativa ela é uma estratégia criada pela Unicef foi criada quando? ela foi criada pós pandemia porque na pandemia os alunos alguns desertaram inclusive aqui a escola albina chegou a buscar alunos lá no Rei do Peixe formamos uma comissão com a ajuda da superintendência da Cré buscamos uma aluna porque ela perdeu a mãe na pandemia e essa mãe deixou cinco filhos então não morava com os pais os pais buscou esses cinco filhos e ele não tinha condições então nós fomos até lá não deu para ela voltar aqui mas nós fomos até Itapuã e realizamos a matrícula desse aluno então assim essa criação dessa estratégia da busca ativa foi criada pelo Unicef em parceria com a saúde com o Ministério Público e com o DINI também dos estudantes e igual como eu falei antes para você aqui nós temos o coordenador que é o Mauro o Mauro Monteiro é o nosso coordenador do Vale do Jamari nós temos a plataforma que é uma ferramenta ela é uma ferramenta social tecnológica nessa plataforma está inserida todas as escolas municipais estaduais do Brasil inteiro só que cada escola tem a sua parte específica eu como coordenadora gestora e o técnico verificador que é a orientação assim se ao sinal de muitas faltas de algum aluno já emite o sinal de alerta e nós temos que ir atrás desse aluno e estar verificando até mesmo pessoalmente indo até a casa saber o que aconteceu qual o motivo dessa ausência porque a busca ativa é o aluno fora da escola e a permanência dos que estão nós precisamos evitar a evasão então a Unicef junto com toda essa parceria trouxe isso para uma realidade porque é assim Ricardo todo o programa social está vinculado à presença do aluno bolsa família os vales alimentação algum vale gás e agora inovando o pé de meia o aluno precisa ter do ensino médio 85% de presença então assim são várias estratégias que compõem enfim essa ferramenta então assim hoje eu quero registrar a importância desse dia D grava essa data 15 de agosto o dia D da busca ativa senhores pais ajude-nos não deixe o seu filho fora da escola a escola é um local de proteção para os seus filhos aqui o aluno que é abusado sexualmente aquele que é abandono aquele que às vezes sofre trabalho escravo de fazer algum algum serviço fora então aqui eu quero que os pais tomem conhecimento a escola é um local de proteção para crianças crianças e adolescentes então ó venha conosco busca ativa preste atenção fora da escola não pode quero te parabenizar fiquei encantado gostei de vir aqui me senti muito bem agora vou fazer o seguinte nós vamos para o intervalo comercial e nós vamos voltar lá do pátio com as apresentações então está certo esse dia especial e parabéns parabéns de coração mesmo eu estou encantado com a escola ainda vou fazer mais um tour ali eu vi muitas flores eu fiquei olha um clima diferente estamos na escola Albina no PNH amém 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 Legenda Adriana Zanotto